que emerge do próprio dinâmico movimento de fazer cinema na capital federal. A Universidade de Brasília é construída a partir de concepções escritas em imaginários e tradições. Quanto mais a vemos na modernidade, em sua permanente transitoriedade, mais prosseguimos olhando como veio de uma série de lentes e de mediações. E ao mediar a narrativa sobre a cidade de Brasília, pela lente de seus filhos rebeldes, por isso faz cinema, fazio e faz cinema, a UNB cumpre sua missão de ajudar que a cidade escape da sua racionalidade moderna e a de ordenar, coordenar, planejar, controlar e corrupiar também, para dar lugar à capacidade de fabular, embaralhando, assim, a tendência racionalizante e situando os lugares de afeto e de pertencimento no traçado geométrico de seus criadores. Desse modo, o festival é um patrimônio material, envado de histórias e histórias que materializam o fluxo do tempo. Essa coleção de filmes, que a UNB já vem apresentando desde a primeira leva do festival, sublinha o fluxo do tempo, ao atualizar o passado no presente, de maneira a fazer quase nenhuma distinção entre eles. É esse propósito que nós homenageamos aqui a mesa, em primeiro lugar, os nossos professores, os nossos realizadores, os nossos alunos, na parte da tarde, nós vamos ficar com duas ou três gerações distintas, né? Que tanto trouxeram para a cidade e para a universidade prêmios, seja sempre pela competência técnica, pela capacidade criativa, quanto por experimentações de linguagem, gêneros, estéticas e formatos, que hibridizam as artes visuais e sonoras com tecnologias de vanguarda, o que muito honra a essa instituição inovadora, que sempre e será a UNB. E a partir da leitura desses risomas de pertencimentos e dos afetos na construção dessa narrativa cinematográfica, realizada pelos candangos que viveram e vivem em Brasília, e pela geração candanga que nasceu em Brasília, que essas obras aproximam a percepção do tempo, em sua forma mais sensorial, a memória, comumente colocada em contraposição ao contemporâneo. Ao conjugar cidade e narratividade, a UNB definitivamente revela a relação de dupla implicação com o universo audiovisual, fazendo da cidade filmada um livro de registro da própria experiência estética na modernidade. Eu deixo aberto o trabalho, então, convidando o professor Jean-Claude Bernadette para começar a nossa história. Bom dia e um bom seminário para todos nós. Um bom festival. Você vai embora? Bom, bom dia. Não sei muito bem por onde começar, mas então vou começar por uma ponta e depois a gente poderá pegar outras. Pensando no que a professora Tânia acaba de dizer, eu me lembrei que há um mês atrás, em julho, julho e agosto, eu estive aqui em Brasília para participar de um filme que é o Plano B do Getsemane e o Santiago. E, posteriormente a isto, eu vi um filme do Adirley Queiroz, em que A Cidade é Uma Só, e alguma coisa que me surpreendeu nas filmagens, relacionando as filmagens do Plano B com o filme, ponto, do Adirley, era que os dois filmes têm uma grande presença de carro. e o filme vai a sequências em conversas dentro de carro. E que os dois filmes fazem muito apelo a arquivos. Personagens que vão a arquivos, buscar informações, etc. Escrevi para os dois depois, mas não me responderam. Eu acho que são dois traços me limitando a esses dois filmes. Duas maneiras de apreender a cidade. Uma, que é o carro, que é óbvio, e a outra, o arquivo como genealogia. Quer dizer, uma cidade recente está criando as suas tradições, está gerando a sua memória, e isso me parece muito presente, muito significativo que haja arquivos, ou cenas de arquivos nos filmes, pelo menos nos que eu vi. Bom, quanto ao curso de 65, realmente, não sei por onde começar, mas eu vou dizer algumas coisas, porque eu acho que talvez seja bom vocês saberem da situação que existia, da situação da UNB, e a partir disso, não é muito afetivo, são dados um pouco frios, 65 é, evidentemente, depois de 64, quer dizer, o curso de cinema começou aqui, depois do golpe militar, e só existiu, nesse primeiro curso, até a crise que, representada pela dimissão do corpo docente, dos 200 e tantos professores que se demitiram. Bom, a Universidade de Brasília era composta por institutos, 11 institutos, que eram chefiados por 11 coordenadores. essa era a cúpula, o núcleo que podia formar um instituto eram três cursos, sobre três cursos iniciais que o instituto podia se apoiar, e, a partir disso, existir propriamente como instituto e se desenvolver. em 1965, o curso de jornalismo já existia, não sei exatamente quando ele foi criado, em 63, 64, mas havia um curso de jornalismo. O Pompeu de Sousa, que era o coordenador do futuro Instituto Central de Comunicações, o ICC, fundou em 65 o curso de cinema, que seria o segundo pé do Instituto de Comunicações, prevendo para 66 o início de um curso de televisão que completaria o tripé sobre o qual pode-se assentar o Instituto. Bom, a partir dessa decisão de criar esse curso, Pompeu se articulou com Paulo Emílio e organizaram a primeira estrutura do curso. Paulo Emílio não veio à Brasília, à Universidade de Brasília, para o curso. Paulo Emílio veio um ano antes, quando ele deu no ICA, no Instituto Central de Arte, um seminário, longo seminário de um semestre, sobre vidas secas, o filme e o romance. Esse tempo foi também usado por ele e pelo Pompeu para elaborar junto à reitoria e fazer uma primeira estrutura para a montagem desse curso. Para o primeiro corpo docente, foram quatro pessoas, o próprio Paulo Emílio, o Nelson Pérez dos Santos, Lucila Bernardet, que era minha mulher, e eu. e a estrutura de disciplina era extremamente simples. Havia, no fundo, duas disciplinas apenas, uma disciplina prática, sobre a qual eu vou voltar, e uma outra de que cuidava principalmente o Paulo, a Lucila e eu, que era uma disciplina chamada História do Cinema e das Ideias Cinematográficas. Este é bastante significativo porque é a primeira vez que eu saiba no âmbito das pesquisas sobre cinema no Brasil que se consideram as ideias como objeto de estudo. em geral são os filmes diretores das escolas questões técnicas etc. Acho que o Paulo Emílio foi o primeiro a colocar isso como um objeto e isso vai dar frutos até recentemente na USP a estudantes que defendem tese sobre críticos de cinema. Em 65 não teria sido pensável que se fizesse isto. Então, isso é é bastante importante. A ideia também de ter apenas duas disciplinas significava no mínimo duas coisas. Uma delas é que não se podia carregar demais um curso que estava nascendo. uma outra ideia é que era preferível ter disciplinas ou nomes disciplinas muito genéricos que não prendessem demais os professores e possibilitassem uma certa maleabilidade dos temas dos cursos etc. de forma que a Lucila ou o Pauli e eu podíamos dar sobre o signo de história do cinema e das ideias cinematográficas cursos bastante diferenciados. Quanto ao curso de atividade prática uma primeira coisa que eu acho que a Universidade de Brasília é a primeira universidade no Brasil que institui um curso de cinema na época não se falava em audiovisual um curso de cinema visando a formação de profissionais. Houve até então tinha havido até então uma série de cursos em vários lugares São Paulo Porto Alegre Rio Belo Horizonte Recife de cursos parciais promovidos por secretarias de cultura etc que eram cursos de montagem cursos de roteiro cursos de história etc mas como ideia de um curso universitário de Brasília é o primeiro artigo isto é bastante relevante estou falando demais isto é bastante relevante porque estamos naquele momento no meio dos anos 60 universitários as universidades brasileiras teriam que ser colocadas diante de um fato e responder a esse fato que vinha ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa ou seja uma série de novas áreas vinham sendo absorvidas pelas universidades que tomou o nome genérico de comunicações então havia um processo digamos de modernização da universidade que era necessário absorvendo essas novas disciplinas novas atividades novas áreas de saber inclusive em algumas formas de pensar a USP criou o que virá a ser a ECA Escola de Comunicações e Artes em 1966 a Escola de Comunicações Culturais na época portanto um ano depois da UNB portanto a UNB tem também uma precedência no quadro geral das universidades brasileiras no sentido de se atualizar incorporando propostas de universidades estrangeiras como assimilação do cinema televisão etc etc